Olá a todos que estão conectados aqui na TV Lagoa Digital. Após alguns professores da rede municipal de ensino de Lagoa do Mato Maranhão terem ido de forma individual, a Secretaria Municipal de Educação requerer direitos assegurados em lei e a Secretaria ter respondido a cada um via ofício negando os direitos. Nesta segunda-feira, dia 5 de julho, 11 professores foram à Secretaria Municipal de Educação conversar com a Secretaria de Educação e levar requerimento coletivo solicitando justificativas pelo indeferimento dos seguintes direitos. Concessão de carga horária, reduzida por tempo de serviço com todos os direitos e vantagens adquiridos. Fundamentado no Plano Municipal de Educação de Lagoa do Mato Maranhão, aprovado pela Lei nº 177 de junho de 2015. Meta 14. Estratégia 14.13. Valorizar os profissionais do Magistério da Rede Pública da Educação Básica com 20 anos consecutivos de comprovação no efetivo exercício. Garantindo-lhes a redução de carga horária com condições para melhoria de saúde física e mental. Projeções adicional por titulação, mudança de nível e classe. Considerando-se que a mesma lei citada, lei complementar nº 173 de 2020, em seu artigo 8º, inciso 2º, diz que não se pode criar cargo ou função que implique despesa e no inciso 4º, diz que não pode admitir e contratar pessoal. Porém, consta no Diário Oficial do Município a criação de quatro secretarias municipais, conforme a lei nº 226 de 18 de dezembro de 2020, e também a contrato de pessoas para cargos de professor e até de coordenador, na Secretaria Municipal de Educação. A Secretaria Municipal de Educação se comprometeu em levar a documentação ao setor jurídico da Prefeitura Municipal, para análise e, posteriormente, dar uma resposta aos professores. Vale resaltar que, desde 2020, esses direitos estão sendo negados e que a gestão municipal deve mais de dois anos de reajuste salarial dos professores municipais. E tal reajuste é da gestão 2017 a 2020. A seguir, classificado o CV Lago Digital. Drogaria São Francisco. Na Drogaria São Francisco, você encontra uma ampla variedade de medicamentos éticos, genéricos e similares pelo menor preço da cidade. Temos também perfumaria, produtos de higiene pessoal e cuidados com a pele. Aqui, você pode contar com serviços básicos profissionais como aplicação de injetáveis, teste de glicemia capilar e verificação de pressão arterial. Somos credenciados da Equatorial Maranhão, no qual temos atendimento de segunda a sexta, de oito ao meio-dia. Temos correspondente bancário do Banco do Brasil. Drogaria São Francisco. Quer cuidar da sua saúde. Drogaria São Francisco. Atenção, cliente amigo. Na hora de fazer seus pagamentos de boletos e recebimentos de todos os programas do governo federal, agora você resolve tudo aqui, na Loteria do Davi e do Gregório. Com aquele atendimento especial que você merece. Seguindo os padrões do sistema bancário dos bancos brasileiros. Loteria do Davi e do Gregório. Buscando o melhor para os seus clientes. Loteria do Davi e do Gregório. Localizada no centro de Lagoa do Mato Maranhão. Panificadora que delícia. Na Panificadora que delícia, tem sabores e qualidades em seus produtos. Tudo em gêneros alimentícios, pra você dona de casa. Temos pães, bolos e tortas. Com os melhores sabores da cidade. E diversos tipos de salgados e muito mais. Panificadora que delícia. E comercial Pereira. Sempre servindo melhor. Trilha do Cervejinha. Trilha do Cervejinha. Tudo em lanches, bebidas da melhor qualidade e aquele atendimento diferenciado. Venha, traga sua família para saborear o melhor lanche da cidade. Temos suco natural, pizza de vários sabores, coxinhas, pastéis e aquela cervejinha estupidamente gelada. E muito mais. Venha nos fazer uma visita hoje mesmo. Trilha do Cervejinha. Bem no centro da cidade. Todo dia é dia de comprar barato no CM Amistão. Tudo em gêneros alimentícios, brinquedos, produtos de limpeza, utensílios para o celular, perfumaria, frios e muito mais. Você vai encontrar no comercial CM Amistão. É barato todo dia. Estamos localizados na Travessa São João, centro da cidade. Aqui na Distúrsa Informática, você encontra celular Samsung A10S na Coa Azul. Vende-se uma casa na Rua da Caixa d'Água, em frente ao Neto Cabeleleiro. Interessa a Aves 984106580. Vende-se uma POP 110i, cor vermelha, ano 2021, emplacada com 111 quilômetros rodados. Interessados 984212270. Um abraço a todos. Ficamos por aqui. Amanhã voltaremos com mais um LD Notícias, na TV Lagoa Digital, em Lagoa do Mato, Maranhão, a partir das 11 horas da manhã. Sindicato dos Servidores Públicos de Lagoa do Mato. Sindicato dos Servidores Públicos de Lagoa do Mato. Ficamos por aqui.